A molezinha que nós dá aqui no rancho do Rafa Partindo eu, japonês, ó A traia já no oi O bote esperando nós lá E quando nós voltar com os peixes A molezinha Com os telão A molezinha que nós dá é essa O nós é assim, ó Aí, ó Pescaria com nós é assim, a molezinha Voltar o bicho tá trincando Com nós é assim Panema lá embaixo, ó Panema Já nós volta com a filmagem dos peixes Mandar pro oi Um salve aí pra equipe É nós Mostra pra esses caras aí, bodega A molezinha que é Manda pro oi mesmo Filma a caveira Opa A molezinha que nós dá pra esses caras aí, ó Tá no olho, o Zoruto A molezinha, rapaz Aqui nós não veio pra ir embora sem dama, não Pro baile, rapaz É nós, caveira Alô, é nós Tá no oi Opa Qual que é o nome dele, Marcio? É um corimbão pro oi E aí, Marcio Eu acho que é corimbão, né? E é grande Porque são morfissão aí depois de Ô, mano Qual que é o nome do filho da banha? Entendei Eu não vou falar, não Não vai falar, não Mas também não lembra? Não lembra, cara? Será, rapaz? Caralho Quem tava coando, cê? É Eu vou ponhar o coador, cê leve ela no coador, tá, mudando? Será, meu Deus Se o urutuzão É o bibica que é bom em coar Eu sei que é o urutuzão no O bibica tá treinado, né? Só o bibica mandando O bibica manda Dependendo de quem ele quer, mas lá, 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 lá O bibica tá correndo O bibica tá treinado, né? Isso é pacu, não é, não? Tá dando cabeçada Opa Olha o tamanho da lapa Tá tendo medo de sentir o velho em vagabundo E os minhocos de alumínio? Não, os óculos Eu não tô vendo ela, não Já fundo, ela tomou frição Olha lá Tá indo pra dentro, tá? Aô, bibica Tá no óio, mas Filma lá, mas Filma lá, bibica Aê, legal Dá uma virada Dá uma virada nela pra clarear Isso aí, linda, linda, linda Nunca faí do lado do darzão Oito quilos no mínimo, hein? Vamos pesar ela ali Vai dar uns nove quilos, oito quilos É, vai tomar seu fã, rapaz Vai, é moleque de mentira É, mostra É, tem que dar Olha aí Ô, Marcos, bota a perna Oxe É uma lesia Eu tô falando, rapaz É uma brincadeira Olha o cowboy falando, budega Pode sentar no seu bode aqui Deixa eu ver, peraí Certo A mãe da criança Joga aí Arruma aí Aqui, ó Tá junto na vara aqui, viu? Põe aí na vara da farrentilha aqui, ó E vai sair mais, hein? Cuidado, ela dá uma chacoalhada aí Mas é foda mesmo, hein, Marcos? Minha vara é bodocada Bodocada Aí, galera Bodocada a minha vara Bodocada o cuador tá embaixo Vem, Marcos Aí, mais uma do budega A terceira do largo, né? Já tá filmando Agora tá filmando Perdemos de pegar uma aí Porque Ele esqueceu de apertar o play, rapaz E a gente ficou nessa aí Agora ele tá Vixe Maria Será que enroscou? Não? Todo mundo filmando agora Agora tá Agora tem Tá garantido Como é que é o nome do canal, Bodega? É Pesca do Urutu Urutu Pesca Urutu Pesca, galera Entra lá no YouTube, lá Massa com Catuaba Massa com Catuaba Urutu Pesca Entra lá Assina, ativa o sininho lá Segue ele lá Que sempre vai ter um vidinho aí Das pescarias doidas aí do Bodega Então, hoje é Catuaba É aqui Fazenda Mosquito A gente servou bastante aqui Hoje pela manhã Só que As danadas só quer a massinha dele Só do pega E tem Catuaba Por isso Agora tá mais calmo Agora Olha lá, Bé Vamos fazer um trabalho Pranchou É Tá no oi Tá no oi, Bodega Mais uma Mais uma Mais uma pra coleção Mais uma pra coleção Terceira de hoje Essa molezinha que nós dá Molezinha é essa? Meu mamaca Eu pego é o samburá ali Olha lá Aí, ó Olha a cara do Natal Natal já quebrou uma hoje também Aqui é a fazenda Mosquito, galera Natalino Só Curimba, ó Pra dizer que tá mentindo, ó Olha o tamanho disso aqui Olha aí Olha o tamanho Vixe Maria Essa daí tá mais ferrada Que essa daí é machinha Por isso que ela tá dando Esse trabalho todo Ó Masurutu Masurutu querendo ir pra água Segura o Natalino Isso aí, galera Quem quiser seguir, ó Bodega Burutu Pesca, galera Burutu Pesca Assina o sininho lá Que toda vez que tiver um vídeo novo Bodega tá postando Valeu Um abraço Tchau Obrigado Aí Tá encoscado aqui Já pode ver Sai tanto aqui É nóis, é Pode falar, Bodega Filma aí, japonês Mandando pro Oi Molezinha que nóis dá, japonês Ó, já tem uma ali, ó No samburá Que eu peguei quase agora Sete horas da manhã Sete horas da manhã, hein Tá filmando aí, japonês Não é uma da pô É pra vocês trouxas Vem cá filmar Ó, que eu vou coar Pode entrar de vez lá Agora já, brother Hã? Pode Tá roscadendo na outra linha Tá roscadendo na outra linha Tá roscadendo na outra linha Um pacu, cara Um pacu, cara Ah, curimba Pode ir lá Curimba Espero ela subir, bai Vai, vai Aô, japonês Desligar aí, Felipe Desligar aí, Felipe Os dedos atolados Tá filmando já? Tá Filmando? Olha aí, bichinha Ô, moleque Será que vai atolar o dedo, moleque? Porque o meu menino lá já atolou Que o meu mestre aí, rapaz Que eu não tô Ó, deixa ela cantar a linha Será? Será eu, bigode? Capaz, foda Capaz, tá foda Tá filmando, meu patrão? Tá filmando, moleque? Como é que tá as coisas aí? Se colocar no samburá do meu menino, Guilherme E come Vai como? Não dá pra ir pra frente mais Não dá Tá, rapaz Tá no oi, rapaz Que eu não tô, rapaz Tudo nosso Molezinha, que não dá A bolina dá isso aí, a bolina dá isso aí, ó Fala aí, o Eco É Que velhinho, não faz Deixa eu, é nóis Valeu